A Prefeitura de Rio Verde está com 204 vagas de emprego, muitas para a contratação imediata. Cássio Ramos, você já está vendo ele aí, tem as informações para a gente sobre esse processo seletivo. As inscrições já estão abertas, Cássio? Boa tarde. Oi Tiago, boa tarde. Estão abertas sim, viu? A partir de hoje os interessados podem se inscrever para participar desse processo seletivo aberto pela Prefeitura aqui de Rio Verde, com 204 vagas no total, sendo 51 delas para início imediato. São pelo menos 14 cargos, nós preparamos o Marte para destacar algumas destas vagas. Olha pessoal, são 17 vagas para engenheiro civil, 5 para especialista em obras e edificações, 4 vagas para engenheiro eletricista, 3 vagas para técnico em agrimensura, 2 vagas para engenheiro ambiental, 1 para analista de projetos urbanísticos e 1 para arquiteto urbanista. E os salários também são atrativos e eles vão de R$ 2.800 a quase R$ 9.500. Como eu falei, as inscrições estão abertas hoje e o pessoal pode procurar aí o site da Prefeitura para fazer a inscrição e também consultar o edital. É o rioverde.gov.br. Então, a gente deseja boa sorte para todo mundo, mas lembrando que tem que correr, porque o prazo para essa inscrição é curtinho. Vai só até o dia 2 de outubro, próxima segunda-feira, às 6 horas da tarde. Então, para quem vai participar, aquele nosso boa sorte, né Tiago? O famoso boa sorte, a gente deseja boa sorte mesmo, né? Agora o Cássio, bem rapidinho, está chegando um monte de imagem aí do pessoal falando que Rio Verde está coberto por uma poeira. Daqui a pouquinho a gente vai trazer os detalhes para você que está em casa. Estamos recebendo as informações aqui. Você está aí dentro, não deve nem estar vendo nada, né? Obrigado por sua participação. Quer falar? Pode falar rapidinho. Não, eu ia falar que a gente estava lá fora se preparando para essa entrada ao vivo, mas aí começou a chover, Tiago, muita poeira, muita água. A gente teve que correr aqui para dentro para poder dar as informações. E o surpreendeu. Tá certo. Não, eu fiquei impressionado com as imagens aqui mesmo. Obrigado, viu, por sua participação. Valeu.